Muito bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Essa é a sua Ondoeste 100,3, onde com você aqui é bem melhor. Quero dar bom dia também para você que está acompanhando a gente em 100,3, para mais de 200 municípios no seu rádio. Muito bom dia! Para você que está acompanhando a gente em áudio e vídeo também no nosso site, ondoestfm.com.br. Bom dia para os assinantes da MAP TV e da Link TV Brasil. Esse é o programa Mulheres, está no ar a partir de agora comigo, Marisol, e nós vamos juntos aqui durante uma horinha conversar com mulheres maravilhosas, inspiradoras, donas de si e que talvez tragam um pouco mais de conhecimento para a sua vida. Bora? A minha convidada de hoje é a Rios, ela é maçoterapeuta e também mestre em reiki. E hoje a gente vai falar sobre reiki. Você já ouviu falar? Você conhece? Você sabe o que é? Então não, vem participar, pode sanar todas as suas dúvidas com a gente. Nosso WhatsApp está liberado, 379-9866-1003. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marisol. Bom dia aos ouvintes da ONDOESH, né? E bom dia a toda a equipe da ONDOESH. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso de te receber. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre reiki. O que é o reiki? Marisol, o reiki é uma terapia, né? É uma técnica japonesa de energização. É uma canalização energética e é uma terapia. E quais são os benefícios do reiki? Em quem pode ser aplicado o reiki? Marisol, o reiki ele é aplicado em todas as pessoas, inclusive a distância também, em animais e plantas. Você pode energizar a sua casa, seu local de trabalho. Igual eu falei, é uma terapia energética. Ela vai estar melhorando a energia de tudo e de todos. Sim. E qual que é a origem do reiki? De onde que ele veio? Quanto tempo faz? Como que funciona? O reiki ele foi redescoberto no Japão. O mestre Mikau. Mikau, por que redescoberto? Porque a vida inteira, né? A gente tem histórias de existência de técnicas energéticas. Só que isso pulsa. Eu falo assim, isso é como se fosse vivo, né? Ele tem uma expansão e depois ele tende a desaparecer, né? E o mestre Mikau é um japonês que recodificou, ele redescobriu o reiki no Japão. Entendi. E você falou que o reiki ele é sobre energia, né? A gente tem muitas coisas durante o dia que talvez a gente não perceba que deixa essa energia um pouquinho mais baixa ou que atrapalha a nossa energia? Sim. Hoje a gente é bombardeado com isso, né? Eu falei, eu dou aula de yoga pela prefeitura, né? Que também é outra terapia, né? A gente chama de práticas integrativas e complementares. A Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu o reiki como terapia. E hoje existe a política de terapias integrativas e complementares. Inclusive, está muito bem aqui em Piuí. Graças a Deus, nosso município oferece essas terapias, algumas delas, né? E eu trabalho com yoga, com aurículo pela prefeitura. E eu estava falando sobre isso ontem. Por exemplo, eu não tenho o hábito de assistir jornal, televisão, né? E eu tive acesso, eu assisti, assim, tipo, cinco minutos do jornal. Pra gente que não tem costume, você já sente a sua energia. Nossa, é só guerra, é só isso, entendeu? Então, tipo, são coisas que você não tem o que fazer, mas que deixam a sua energia mais baixa. Então, você imagina quem está assistindo isso todos os dias, né? Então, suas preocupações, são o estresse, a má alimentação. Eu ia perguntar isso, a alimentação influi? Sim, sim. Isso é um assunto que dá pra fazer outro programa. São as cinco fontes de energia do ser humano, tá? Então, a alimentação hoje, por mais que a gente tenha, né? Você chega no mercado e hoje você tem acesso a tudo de uma forma muito fácil, nem todo mundo se alimenta bem, né? Tem muito agrotóxico, né? Sim. A gente já não acha coisas muito orgânicas mais. A alimentação viva, né? Que a gente fala, entendeu? E nós temos uma alimentação muito adulterada. Então, as fontes de energia, elas estão todas adulteradas. Então, o reiki entra pra repor isso aí, pra refazer isso aí. Entendi. O reiki, ele repõe as energias ou ele equilibra as energias do corpo? Como que funciona? Ele repõe. 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 E é através de um fluxo energético, assim. Um fluxo energético. Muita gente confunde reiki com passe? Ah, sim. Sim, muita gente confunde o reiki. Existem várias formas de energização, né? A diferença é que o reiki não tem ligação nenhuma religiosa. Ele não tem ligação com nenhuma religião. Ele não é uma religião. Não. Por exemplo, o de orei, ele é da igreja messiânica, tá? É uma canalização energética, do mesmo jeito, do reiki. Canaliza a energia do universo através das mãos, através de um medalhão, tá? Que eles usam. Mas tem ligação com a igreja messiânica. Então, o reiki não. O reiki é tão simples que ele acaba sendo confundido. Entendeu? As pessoas, com a necessidade de passar o que é o reiki, as pessoas misturam. Ele se acopla bem, ele casa bem com todas as terapias, com todos os tratamentos. Mas o que que acontece? As pessoas acabam mistificando demais, floreando demais. E isso mais confunde do que ajuda. Entendi. Eu, durante a pesquisa que eu tava fazendo aqui pra gente fazer essa conversa, Muito ouvi falar da energia vital universal. O que que seria essa energia? A energia vital é aquilo que te mantém viva. É o que te acorda de manhã. É o que faz com que o seu corpo funcione, né? Sem que você precise comandar. Tá? Então, você tem uma energia. Eu vou imaginar, assim, uma pessoa depois que ela... Que ela abandona o corpo, né? A pessoa morreu. Não adianta você ter o aparelho que for, entendeu? Então, por quê? Porque a energia vital de vida já não tá nela mais. Certo? Ela tem tudo ali. O coração, os órgãos todos. Mas ela morreu. Por quê? Porque a energia vital não tá ali mais. Então, a energia vital, ela flui através de tudo. Ela mantém toda a vida. E o universo também. Então, a gente costuma comparar, por exemplo, você não vai falar de um planeta que seja quadrado. Verdade. O triângulo. São todos redondos. Por quê? Porque naquele nada, né? Naquele vácuo do universo, existe uma energia potencial tão grande que ela faz com que a massa dos planetas seja arredondada. Então, é essa energia que a gente tá falando, tá? A canalização dessa energia que mantém o universo no seu devido lugar. Os planetas não estão por aí navegando aleatoriamente, né? Então, essa coisa de manter o universo em equilíbrio é a energia vital. Me fala uma coisa. Quando alguém vai te procurar para fazer o reiki, geralmente ela tem algum problema, ela tem alguma doença. Vocês prometem cura ou não? Não tem nada a ver. Porque nessa mesma pesquisa que eu tava fazendo antes, eu tinha vários sites, né? E um falando, olha, o que o reiki pode curar? E outra vertente falando assim, o reiki não promete cura de maneira alguma. Ele ajuda em algumas coisas, mas ele não promete a cura. Então, conta pra mim um pouquinho como que é essa parte da cura. E assim, o que o reiki pode ajudar? A insônia ou alguma gastrite, não sei. O que as pessoas podem procurar e conseguir através do reiki, por favor? Marisol, eu sou mestre em reiki desde 2003. Então, eu já vi muita coisa, já passei por muitas experiências. O reiki é uma energia de cura. Ele é uma energia de cura, tá? Só que nós temos muita dificuldade com essa palavra cura. Então, o reiki, ele acelera o processo de cura. Olha, eu, eu até vou fazer, depois eu vou te falar sobre como que eu explico isso no curso. Eu não posso prometer nada. Até mesmo porque eu não posso falar, ah, eu gosto tanto de você, vou te aplicar muito reiki agora. Não, eu sou só um canal, tá? E você também fala assim, ah, eu vou sugar, dar rio de todo o reiki que eu... Não vai fazer, não vai fluir assim. O reiki é uma energia inteligente. E é uma energia que acelera o processo de cura. Aí, bem comigo. Se uma pessoa tá pra desencarnar, tá pra morrer, né? Qual que é a cura dela? Ela não vai sair por aí pulando carnaval. É. Eu não posso prometer isso, né? É verdade. O processo dela é fazer a passagem de forma o mais rápido possível. E isso, muitas vezes, as pessoas não entendem. Tranquilamente, né? Exatamente. Então, o reiki, ele não pode prometer a cura. Ele é uma energia de cura e ela acelera o processo de cura, tá? De toda e qualquer doença. Então, é aquilo que eu te falei. Existe um ditado árabe que é muito, muito certo, né? Confie em Deus, mas amarra em seu camelo. É verdade. Essa semana mesmo, eu falei sobre, a gente falando sobre óleos essenciais, e eu comentei que eu usei o óleo de lavando e eu fiquei, estando acordada. Aí, uma aluna minha, o tanto que isso é perigoso, uma aluna minha falou assim, Ai, me passa, porque eu sou doida pra tirar o rivotril. Eu falei, opa, não me põe palavra na minha boca, tá? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quem tira a medicação é médico, tá? Então, eu trabalho junto com os médicos, não contra eles. Sim. Eu mesma faço uso de medicamento, tenho doenças autoimune. O reiki me ajuda demais. Mas, é, bom com ele, né? E terrível sem ele. Mas, eu não posso prometer nada. Pessoal, é o seguinte, o papo tá muito bom, mas agora chegou aquela hora da gente soltar uma musiquinha pra vocês. Que tal? Tão afim? Então, ó, vem com a gente, a gente volta já com a Rilza contando mais pra gente sobre massoterapia e sobre reiki. De volta com o nosso programa Mulheres. Hoje, a gente tá falando aqui sobre reiki e a minha convidada é a Rilza. Ela é massoterapeuta e também mestre em reiki. E eu tô super feliz. Tô amando a nossa conversa. Porque eu, assim como você, não conhecia. Então, hoje a gente tá sabendo de tudo. Vários detalhes aqui, né? Vamos continuar falando. A gente tava conversando no outro bloco. Já falamos o que é o reiki, da energia e tudo mais. Agora, o que que eu quero saber? Por exemplo, qual é a maior incidência de pessoas que vão te procurar? Qual que é, assim, um dos maiores problemas que você identifica hoje? Estresse. Vida corrida. Vida corrida. Entendeu? A maioria das pessoas que me procuram hoje é o estresse. E é o estresse que vai gerar as doenças, né? O desequilíbrio. Existe uma lei no universo que é assim. O universo conspira para o seu equilíbrio. Vamos traduzir isso aí. Se eu pego um elástico e estico, né? Vou esticando, esticando, esticando. Então, mas, quando eu solto, o que que ele faz? Ele volta. Uf, ele volta, né? Então, na verdade, a gente tem se dado pouca oportunidade de voltar. Então, por exemplo, eu tô cansada. Eu durmo, eu recupero minha energia. Eu tomo um banho, eu recupero minha energia. Eu tomo uma xícara de chá, eu recupero minha energia. Entendeu? Então, o universo tá o tempo inteiro te ajudando a voltar. Porque o natural do ser humano é ter harmonia, é ter equilíbrio, é ter saúde. Então, quando o corpo chega a adoecer, meu Deus, já não tem mais o que fazer. Ele já cansou. É aquele elástico que cozinhou. Sim. Então, as pessoas procuram o reiki mais por isso. Seja com dor, depressão, tristeza, ansiedade. Ansiedade também, né? A moda agora. Mas a função do reiki é essa, né? Fazer com que o universo te ajude a retornar. Então, você vê que as pessoas, às vezes, com uma hora de... Uma aplicação de reiki, uma sessão de reiki, a pessoa sai. Ela é outra pessoa. Entendeu? Aí você fala assim, meu Deus. Porque é até preocupada porque a pessoa sai dirigindo, entendeu? Mas é por isso. Então, é uma oportunidade que você dá pro seu corpo voltar ao que seria o natural dele. Entendi. E assim, quais são outras coisas recorrentes que o reiki pode ajudar? Coisas físicas, assim, pro pessoal que tá em casa, pra eles poderem identificar. Por exemplo, eu vi que alguma dor de cabeça, insônia pode ajudar também. Sim, sinusite, insônia. É o que eu tô te falando, né? As doenças, né? De hoje, do estresse, da vida cotidiana. O reiki ajuda muito, muito. Em 2003, foi assinado um tratado, que eu gosto de falar sobre isso, porque eu tava lá. Luzo brasileiro, entre Portugal e Brasil. Onde se determinava a criação de uma equipe multidisciplinar. Qual que era a função dessa equipe multidisciplinar? Acelerar a recuperação de qualquer pessoa. Então, seria, por exemplo, você tem... A pessoa sofre do acidente, alguma coisa, tá hospitalizada. Então, tem o médico, tem a enfermeira, tem o fisioterapeuta, tem o educador físico, tem o reikiano, tem o massoterapeuta. Pra ajudar que essa pessoa volte mais rápido, ativa. Entendeu? Então, o ideal seria essa equipe multidisciplinar. Eu acho que daí que até que surgiu essa questão da Organização Mundial de Saúde aceitar, né? Identificar, reconhecer essas terapias complementares, tá? Porque a função do reiki e das outras terapias, a musculterapia, é exatamente ajudar. Ela é integrativa, ela se integra a qualquer tratamento, ela complementa qualquer tratamento. Agora, você tá cansada, você tá estressada, você não precisa passar pelo médico, você pode ir direto no terapeuta e receber alguma sessão de reiki, como uma sessão de massagem, tá? Maravilhoso. E agora, a gente vai falar sobre o reiki e a iniciação dele. Como a pessoa fica interessada, fala, nossa, eu também gostaria de ser um mestre em reiki. Como que é esse caminho? Quais são os golpes que a pessoa pode cair por aí? A gente sempre fala, o golpe tá aí, cai quem quer. Mas aqui a gente não quer que você caia em golpe. Então, ela vai te explicar bonitinho quanto tempo que é de curso e tudo mais. Tá, a gente tá tentando resumir o máximo, né? Que são assuntos pro curso inteiro. Eu costumo ilustrar o seguinte, a palavra reiki é uma palavra japonesa, né? Então, vamos começar lá do início. A palavra reiki é uma palavra japonesa formada por dois ideogramas. Rei, ki. Ki é a forma que o japonês expressa a sua energia vital. A sua energia. Rei é a energia do universo. Aquela que eu falei que mantém os planetas. Então, a união de rei e ki é o reiki. E isso é a iniciação. É juntar essas duas energias. Mas o que que acontece? Vamos imaginar que você é uma... Eu expresso assim, pra ficar bem simples, né? Por favor. Vamos imaginar que você é uma torneira, tá? E essa torneira tem um cano. Vamos imaginar um cano até aqui? Tá? Então, eu tenho uma torneira e um cano. Esse cano tá cheio de água. Esse é o ki. Tá? Então, por exemplo, qual mãe que nunca abraçou o filho, que caiu e falou, mamãe dá o beijinho e Sara. E Sara mesmo. Qual pessoa que não comeu aquela comidinha da avó e fala, não tem, não existe igual. Porque foi feita com essa energia. Com o amor. Com o ki. Que o pessoal fala... É, é o amor, tá? Então, a energia ki, ela te mantém. Ela fez você levantar hoje cedo, trabalhar. Então, no final do dia, você tá cansado. Por isso que, fisiologicamente, você vai ao banheiro, você dorme, você come, né? Pra repor essa energia. Então, durante o sono, esse cano se enche novamente. Certo? Certo. Então, eu tô doando aquela energia. Por exemplo, se eu trabalho com massagem, inclusive, quando eu procurei o reiki, foi pra isso. Eu tinha mudado pra Belo Horizonte. Falei, poxa vida, eu nunca tive problema. Mas eu tinha amigas que faziam a massagem, tomavam banho e ficavam duas horas de repouso pra recuperar a energia. Aham. Tá? Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema. Mas, já receosa, eu fui procurar fazer o reiki por causa disso. Por quê? Vou imaginar que todo esse teto aqui é uma caixa d'água enorme. Puxa vida, eu tenho um cano cheio de água e tem acima de mim uma caixa d'água enorme, que é o universo. Aham. Então, durante a iniciação, o mestre de reiki, através de técnicas que ele aprendeu, ele vai pegar, ele é um bobeiro hidráulico, ele vai pegar um pedaço de cano e ligar esse cano seu ao universo. Lá lá em cima, lá na caixa. Então, você já não corre mais o risco de se esvaziar, dependendo da pessoa que te procura. E o que é perigoso, Marisol? É tão perigoso. Eu já vi, assim, a gente tem inúmeros casos de pessoas que se diziam reikianos, aplicavam reiki e não eram reikianos, não eram iniciados. Então, o risco é grande para a pessoa que recebe, mas é muito grande para a pessoa que aplica também. Ela está ganhando dinheiro que pode ficar caro para ela. Porque uma coisa é você aplicar o reiki, uma energização, numa amiga sua que está com dor de cabeça. Mas vai saber se essa pessoa não está com uma doença que precisa de uma carga maior energética e vai sugar toda a sua energia. Ou você vai ficar com uma sequela porque você ficou desenergizada. A partir do momento que eu liguei você ao universo, você tem uma fonte inesgotável de energia. Então, você pode aplicar reiki. E o que vai acontecer? Eu posso pegar... Vamos pegar uma quantidade de barro. Eu abro a torneira. Eu posso pegar o barro e passar na torneira toda. Não posso? Mas eu não vou conseguir nunca colocar o barro dentro da torneira aberta. É verdade. Eu posso sujar a torneira até por fora, mas por dentro não. E quanto mais água descer por aquele cano, mais limpo ele vai ficar. Então, o que acontece? Quanto mais reiki eu aplico, eu acabo recebendo uma quantidade de reiki muito grande. Então, por quê? A energia do reiki está passando por mim através do que a gente chama de chakras. São centros energéticos, né? Que vão estar alinhados durante a iniciação. Então, essa energia do universo vai passar pelos meus chakras, vai passar pelo coração, vai sair através dos braços e das mãos, né? Então, eu vou estar mandando esse reiki. Mas é aquilo que eu falei no início. Eu sou apenas a torneira. Entendi. E isso é muito importante que seja fixado, porque nós estamos no Brasil. E o Brasil tem dificuldade muito grande com... Nós somos carentes, nós somos ainda muito crianças. Nós conhecemos pouco das culturas orientais. É verdade. Que é uma infinidade de conhecimento. mas eu estou falando a nível de Brasil. Então, nós temos uma dificuldade muito grande com títulos, né? Então, às vezes, a pessoa se intitula mestre em reiki e você acha que você tem que fazer reverência, né? Para aquela pessoa. Não. No Japão, o mestre em reiki é chamado de sensei. Sensei é aquele que veio primeiro. Entendeu? Que aprendeu primeiro que você. Então, só isso. É mestre no sentido de professor. Tá? Então, por exemplo, toda pessoa pode se tornar reikiana. Uma criança pode ser iniciada como reiki. Tá? Eu já iniciei várias crianças. Elas fizeram o curso. Mas elas são iniciadas. Tá? Exatamente por isso. O reiki vai acelerar processos. Né? Então, o reiki vai ajudar aquela criança no processo dela de amadurecer, de adolecer. O reiki, ele pode ser... Qualquer pessoa pode ter iniciação de reiki. Porque durante o curso de reiki, é exatamente para isso. A iniciação em si, ela dura 15 minutos. Entendi. Tá? A duração do curso é o tempo que você vai levar para explicar. Por exemplo, se eu dou o curso para 10 pessoas, eu vou levar mais tempo porque eu vou esclarecer a dúvida de 10 pessoas. Sim. Mas se eu dou o curso individual, como aconteceu na pandemia, né? Se eu vou dar o curso individual, é lógico que o curso é mais rápido. E hoje está tudo muito acelerado. Então, quando eu fiz o curso, os cursos, tanto os primeiros que eu ministrei, quanto os cursos que eu fiz, eram no final de semana. Na sexta-feira, você explicava a história. No sábado, você recebia a iniciação e aprendia e treinava. No domingo, você voltava para esclarecer as dúvidas que surgiram, tá? Hoje em dia, você não tem esse tempo. Então, eu dou o curso num dia só. Mas a iniciação em si, o que torna você reikiano, são 15 minutos. Mas com todas as dúvidas que você tinha, se eu chegasse aqui e iniciasse você em reiki, você não ia praticar. Não, porque eu nem ia saber o que estava. A gente tem muita dúvida e é exatamente isso que você falou. Nós temos muito pouco conhecimento das técnicas orientais, que são gigantescas, milenares e super estudadas e a gente vê, né? O pessoal do Japão e tal, eles têm aquela maneira deles de viver e são super saudáveis e tranquilos e tal. Mas são berços da humanidade, entendeu? Então, a Índia, o Oriente e a Grécia são berços da humanidade. Então, são países muito antigos. A gente está falando aí de 10 mil anos de cultura. É verdade. As civilizações que emergiram e vieram. Então, é muito antigo. Então, nós temos o quê? 500 anos? Nós estamos engatinhando ainda. A gente fala assim, todo mundo vai evoluir, todo mundo vai evoluir. É muito importante que a gente passe a respeitar mais as pessoas, porque cada uma está no seu grau de evolução. Todo mundo está buscando, existem vários caminhos, isso é muito bonito, todo mundo vai evoluir. A gente está aqui é porque isso aqui é uma escola. É verdade. A partir do momento que eu sei tudo e estou perfeita, na hora de eu ir embora. Então, assim, a gente está aqui para aprender e todo mundo vai evoluir. Então, a gente tem que perdoar até as pessoas que estão fazendo por inocência, isso que eu falei, de aplicar o reiki sem ser reikiando. Porque, ah, eu estou passando a pessoa para trás, eu estou pegando o dinheiro dela. Puxa vida, você está passando você para trás. É. Tá? Isso a gente aprendeu no catecismo. Verdade. Você pode fazer uma coisa escondida, mas Deus está vindo. É verdade. Entre você e Deus. Então, é muito cuidado com essa questão do mestre. Eu falo muito isso. E nós estamos, como eu estou te falando, assim, na época, o meu mestrado, por exemplo, durou um ano. Tá? No dia, na época de receber a iniciação de mestrado, nós éramos 14 pessoas. Foi muito bonito porque entre essas 14 pessoas tinham irmã de caridade, tinham espíritas. Tá? Então, era um ecumenismo o nosso grupo. E nós fomos para um sítio em Belo Horizonte, ficamos uma semana em imersão. Agora, você pode fazer um curso de uma semana? É muito difícil. É muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. Então, hoje é dado o curso de mestrado em final de semana. Então, o reiki é assim, ó. A primeira iniciação, e muito importante, você aprende a auto-aplicação. E aplicar nas pessoas que estão presenciais. Existe um símbolo, né, de reiki. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar ainda sobre os símbolos. Que você vai receber e você vai poder aplicar, fazer o reiki em você, em sua planta, no seu... Tudo que tiver presencial e uma pessoa de cada vez. Tá? Essa é a primeira iniciação que você recebe. Na qual eu não ensinava o símbolo. Entendi. Então, as coisas vão mudando de acordo com o que vai aparecendo de dúvidas. É verdade. Eu aplicava o símbolo, mas eu não ensinava. Por quê? Você não tem que estar fixada no símbolo no primeiro nível. Porque você precisa se sensibilizar. Você precisa praticar. Sim. Aí vem o segundo nível. No segundo nível você recebe. Ou aí sim você aprende o símbolo. A desenhar o símbolo. Porque são símbolos chaves que vão te possibilitar aplicar o reiki à distância. A mais de uma pessoa. Então, você vai aprender a aplicar o reiki à distância. Entendi. Então, por isso o símbolo. Depois você tem o nível 3. Onde você aprende mais um símbolo. E você vai aprender sobre a responsabilidade do reiki. E você ganha a possibilidade de aplicar reiki em multidões. Olha. Em países inteiros. Como, por exemplo, todos os reikianos estão se reunindo para enviar reiki para esse conflito que tem na Rússia. Na Rússia e na Rússia. Entendeu? Então, é uma responsabilidade do reikiano. É verdade. E com essa responsabilidade, com o tempo, a gente também tem um intervalo de tempo entre uma iniciação e outra, você está apto a fazer o mestrado. E, antigamente, você dava o curso de mestrado para pessoas que estavam... Era para ela dar a iniciação. Aí surgiu aqui. Não, mas eu quero fazer o mestrado como fechamento de ciclo. E não para dar curso. Entendi. Foi até uma amiga minha que me falou. Mas você tem que dar. Não, mas eu não quero. Então, eu não quero fazer o mestrado. Aí eu falei. Gente, ela está certa. Se ela quer só fechar o ciclo, né? Então, você está apto. Você aprende a iniciar outras pessoas. Mas você também pode simplesmente se tornar mestre e nunca iniciar ninguém. Entendi. Só fechar o ciclo. Porque, como mestre, você vai aprender o que significa aquele símbolo e como iniciar. É diferente. Você aprende no primeiro nível, você vai aprender como aplicar o reik. E ser auto-aplicar. No mestrado, você vai aprender o que aquele símbolo realmente significa, né? E como iniciar a pessoa. Como fazer esse ligamento. Como se tornar um bombeiro hidráulico. Um bombeiro hidráulico. Eu vou falar. Vai ensinar como que aperta o parafusinho direitinho para não desligar depois. E aí vem a outra questão muito importante que a gente estava comentando. Eu sou do tempo do papel. Eu sou do tempo do papel ainda. E me considero analfabeta com relação à internet. Eu gosto de papel também. Eu tenho dificuldade muito grande. Então, assim, eu sou do tempo do livro. E eram livros, eram ensinamentos passados. Nós tínhamos só duas formas de passar ensinamentos. Era a tradição oral e a tradição escrita. Então, quando eu fiz artes marciais, sou professora de Kung Fu, né? Me tornei professora de Kung Fu em 86. Então, naquela época, era só o ensinamento de mestre, de professor para aluno, de mestre para discípulo. Para que o aluno focasse, prestasse atenção no que ele estava aprendendo. Porque era a única forma que ele tinha de aprender. É verdade. Então, essa tradução oral, ela resguardou as coisas, né? Então, você aprendia diretamente com o professor, né? E criava-se um respeito muito grande por aquela técnica que estava aprendendo. A tradução escrita, ela já se tornou perigosa. Quantos livros tem que você não leu ainda? Ah, um monte. Eu tenho uma estante cheia de livros que eu comprei e estão esperando o tempo para eu ler. Então, o que acontece? A tradução escrita, ela é facilmente engavetada. Aí, hoje, você tem a internet, né? Que tornou tudo muito exposto, né? Não tem como mais segurar, não existe. É verdade. E aí, o que acontece? É tudo muito fácil. E isso também facilita a questão do charlatanismo. É verdade. Que está aí em todas as áreas. Nós temos médicos charlatões, nós temos massoterapeutas charlatões, Toda profissão tem. É verdade. Mas a terapia, ela é um pouco mais. Como ela não tem uma faculdade, uma formação acadêmica, ela não exige uma formação acadêmica. E nós temos as pessoas que são os marqueteiros, que a gente chama, né? A pessoa, ela não é boa profissional, ela é excelente de marketing. Vende até lote na lua. Então, essa pessoa, ela tem uma imagem, ela passa uma imagem, ela passa um pseudo conhecimento. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Dá pena, porque quem está buscando, né? Eu já conversei com várias pessoas que fizeram o curso de reiki online, por exemplo. Para mim, eu aprendi que isso é impossível. Porque não tem como. Na hora da iniciação, eu preciso estar presencial. Eu preciso estar dentro do campo energético dessa pessoa. Então, eu aprendi assim. Então, eu não, eu, eu, Rilsa, fica muito claro isso. Eu não acredito na iniciação online. Por causa disso. Eu sei da energia que é durante a iniciação. Porém, também não posso discutir com as pessoas que acreditam. É verdade. Já duas vezes eu virei para a pessoa e ofereci. O curso online, ele pode ser melhor que o meu. Porque, às vezes, você tem uma gama muito grande de conhecimentos, né? Então, o curso eu não discuto. Mas a iniciação, não. Então, eu ofereci para uma pessoa. Eu falei, eu te dou a iniciação de graça. Vai lá em casa, 15 minutos. Já que você fez o curso, pelo sim, pelo não, eu te dou a iniciação. A pessoa falou assim, não, mas eu fiz. Eu senti tudo. É o efeito placebo, Conquela. É verdade. É o efeito placebo. Você toma uma bolinha de farinha de trigo. E farinha de trigo. E acha que está tomando remédio. Que é remédio e está certo. Porque se você nunca foi iniciado, como é que você sabe que foi? Que tudo é esse que você sentiu. Aí, a pessoa virou para mim e falou assim, não, eu sou médium. Ah, claro. Pessoal, vamos soltar uma música agora para vocês. A gente volta já conversando mais com a Rilza. De volta com o nosso programa Mulheres. Agora, a gente está atrasado, já dando aquela corridinha. Mas, a gente ainda vai falar sobre algumas coisas. Hoje, eu estou recebendo a Rilza. Ela é maçoterapeuta e mestre em reiki. Nós estamos falando sobre reiki. Você sabe o que é? Perdeu a entrevista? Então, vai ter que correr lá no YouTube para ficar sabendo direitinho. Vamos falar sobre os símbolos agora. A gente sabe que símbolos, né? Aparecem por aí, pipocam hoje em dia em tudo quanto é lugar. Às vezes, a pessoa vê uma camiseta e fala, olha que coisa legal, vou levar esse desenho e tal. Ou compra, ganha de alguém. Qual a importância dos símbolos para o reiki? E tem algum problema da pessoa que talvez nem saiba o que ela está usando? Ela está com um símbolo, por exemplo, na camiseta? Ou tem um símbolo em casa? Alguma coisa assim? Problema não, Marisol. De forma nenhuma. Os símbolos são maravilhosos. E como eu estava falando no bloco anterior, né? A internet, ela abriu tudo. Antigamente, o pessoal morria de medo da maçonaria, por exemplo. É verdade. Ou você quer saber o que é maçonaria? Digita na internet. Põe Google. Põe Google, entendeu? Então, não tem como mais cercar isso aí. Então, os símbolos existem, às vezes, de forma errada. Como eu comentei com você, eu segui um professor de reiki. Ele falava muita coisa interessante. Até o dia que ele falou, ah, não, o reiki tanto faz. Os símbolos tanto faz você traçar de um lado como para o outro. Eu deletei ele na hora. Não é assim. Agora, o símbolo é só um símbolo. Sem a iniciação, ele não vai estar te energizando. Ele está só ali. É, ele é bonito e tal. Mas não significa que você comprou uma camiseta com o símbolo do reiki e você está recebendo o reiki porque ele está ali. Não, não é. O mestre de reiki mesmo, ele não expõe tanto o símbolo até hoje. A gente traça o símbolo no ar e tudo, mas, geralmente, você não tem esse costume de usar porque as pessoas vão ficar perguntando. E você facilita. Ah, eu achei bonitinho, vou comprar também. Então, se você não tiver como explicar para a pessoa, ela vai estar usando uma coisa que... Você faz meio que uma propaganda. Sim, entendeu? Mas problema, não. São símbolos, é energia. Rilsa, eu vou te agradecer muito pela disponibilidade de você vir. Eu amei conversar com você. Olha, era um assunto que eu confesso, pessoal. Não conhecia, aprendi aqui hoje junto com vocês. Foi maravilhoso. Vou marcar um horário com você, com certeza. E depois eu volto para contar para vocês, viu? Com certeza. Adorei. Muito obrigada. Eu agradeço. Você pega um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que a vida hoje é corrida. E mesmo assim, você veio com a maior alegria do mundo. Veio aqui, passou conhecimento. Eu espero que você tenha inspirado outras mulheres também. Se você ficou com alguma dúvida, pessoal, pode mandar mensagem aqui para a gente. Se você quiser o número dela também, pode mandar que a gente encaminha. Muito obrigada. Quero só te agradecer, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Espero ter esclarecido, né? Pelo menos um pouquinho também. E estou disponível. Estou à disposição de vocês e de quem tiver alguma dúvida. Igual a Marisol falou, meu telefone está aí. Muito obrigada. Namastê. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse é o programa Mulheres. Antes de encerrar, eu não sei ainda se a gente vai ter uma música ou não. Porque pode ser que a gente vai estar correndo. Tem mais uma música para vocês. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada a todos que assistiram aqui comigo. Muito obrigada pela companhia. Sábado que vem eu estou de volta. E daqui a pouquinho eu estou no ar junto com o Pança com o Sabadão da Onda.